Futebol. Com mais um show de Hulk, Galo mantém Embaro no Mineirão e vence o Inter por 2 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro. O Atlético começou indo para cima do Internacional. Com apenas 8 minutos, Ademir acertou o travessão. Um minuto depois, bate e rebate na área colorada, até que Hulk, com muita tranquilidade, tirou do goleiro e mandou para o gol. Galo, 1 a 0. Os gaúchos chegaram pela primeira vez no ataque apenas aos 34 minutos, mas Everson espalmou. Depois do intervalo, o Inter teve outra boa chance. Edenilson recebeu livre e chutou para fora. Aproveitando os espaços, Savarino recebeu o lançamento, passou pela marcação, mas parou em Daniel. A melhor oportunidade dos visitantes foi no contra-ataque puxado por Tyson. Edenilson mandou na trave. Natan e Everson se atrapalharam e deram outro susto na torcida atleticana. Já nos acréscimos, Aratio acionou o Hulk, que pedalou para cima do zagueiro. E com extrema categoria, fechou a conta no Mineirão. Atlético 2 a 0. Sabíamos que ia ser um partido com muito desgaste físico, assim foi. E nós queríamos no primeiro tempo pressionar muito, fazer a diferença. Porque sabíamos que no segundo tempo os dois equipos tinham jogado entre semana, tinham viajado. Então, se ia baixar a intensidade do partido. A ideia era definir o jogo no primeiro tempo. Tivemos a oportunidade, não o pudimos concretar. E depois pudimos sufrir um pouco, mas ganamos muito bem. Tivemos a oportunidade, não o pudimos sufrir um pouco, mas ganamos muito bem.